Música Bom dia amigos do Jornal Dimensão do Dimensão News Como prometido agora em torno de 9h40 da manhã Estamos aqui na manifestação pacífica contra o esgoto cloacal Vindo até o rio Tramandaí Atrás de mim vocês podem ver que tem o rio Tramandaí E do outro lado do guia corrente, no lado de Tramandaí Nós vemos também uma manifestação Essa manifestação então foi dividida entre os dois municípios Aqui atrás do Lucas, ele vai virar a imagem Podemos ver diversos populares Além de algumas autoridades políticas e alguns candidatos Todos se posicionando de forma contrária A emissão desse esgoto cloacal despejado no rio Tramandaí O movimento unificado de proteção do litoral norte Que está organizando este evento Segundo eles Essa obra foi feita de forma errada E por que? Faltou então estudos de impacto ambiental Que não foi feito nenhum estudo para avaliar os riscos Comunidades foram ignoradas Desde indígenas, quilombolas, pescadores E outras comunidades locais O licenciamento com falhas A licença foi dada com base em dados incompletos Então você vê, são diversos problemas Que assolam Esta obra da Corsã Barra Ageia Gritos de Fora Ageia Já foram autuados aqui pelas comunidades Em torno de umas 200 pessoas Devem estar por aqui Diversas faixas Diversos cartazes Com escritas desde que Tramandaí não é pinico Até como Diga não A morte De Tramandaí Então você vê São diversos aí Cartazes A comunidade está revoltada A comunidade está mostrando sua força Contra este projeto Que eu até enquadraria como crime ambiental Visto que a lei Não permite que seja largado esgoto Em lagoas Porém o Rio Tramandaí Ele junta aí com Diversas lagoas Então com certeza Teremos aí a poluição Das mesmas O esgoto não é totalmente tratado Vale sempre bater nessa tecla Esse esgoto Esse emissário submarino Vindo de Capão e Xangrilá Despejará esgoto Tratado Porém não 100% tratado O que preocupa então Já que não foi feito Nenhum estudo Dos impactos Que este esgoto Poderia causar Neste momento Até mesmo A força tática Da Brigada Militar Realiza uma operação aqui próximo Para auxiliar então O trânsito E observar Essa manifestação Pacífica O povo segue revoltado Pedindo que o dinheiro Não fale mais alto Novamente Temos muito a perder Nós como cidadãos Tramandaíenses E imbeenses Com esta obra Com este esgoto Lucas Mostra ali O tamanho da menininha Protestando já O menino deve ter No máximo 9, 10 anos Está segurando ali Um cartaz já Com esgoto no Rio Não Muito importante Porque essa obra Afetará com certeza O futuro dela Não somente Dos que estão aqui Mas de vocês Que estão nos acompanhando De casa Ontem O Dimensão Fez então Um apelo Para que quem pudesse Comparecer Claro Comparecesse E aqui estamos Como prometido Novas faixas E cartazes São levantadas A todo momento O pessoal faz palestra E também disponibiliza Ali o microfone Para quem quiser comentar A comunidade Não se sente satisfeita E representada Visto que A própria comunidade Não havia sido consultada Sobre esse emissário A grande reclamação É que foram feitos Essa obra foi feita Por debaixo dos panos Ou seja Assim que teve a aprovação Já começaram Imediatamente Essa obra Uma obra essa Que beneficia poucos E prejudicaria Muitos Então essa é A principal briga Que temos A pesca A cultura da pesca Que é tradicional Aqui dos nossos municípios Ribeirinhos Será drasticamente afetada Visto que pescadores Terão então Contato com Cloriformes fecais Além do próprio peixe Talvez ser contaminado Então temos Diversos problemas Diversos problemas A pesca Ela não somente É Um bem Da nossa cultura Mas também Passa diversos valores De forma inconsciente Para todo mundo Valores como A paciência Paciência de esperar Valores como De saber Que nem tudo Está ao nosso controle Como por exemplo Pescadores não controlam Onde os peixes vão estar Eles apenas estão No lugar Esperando São valores São valores que se aplicam A todos Tanto pescadores Quanto não pescadores Valores como A persistência De muitas vezes Não estar dando peixe Naquele momento Mas você seguir E acabar Quem sabe Pegando o peixinho Depois Valores Fundamentais Então Para toda a sociedade Outro valor Também é de Seguir mesmo Diante de adversidades Sabendo que a recompensa É sempre melhor Como por exemplo Hoje a temperatura É em torno de 16 graus E com certeza Há pescadores sim Fazendo esse serviço Maravilhoso Dentro dessa água fria Dessa água gelada Fazendo este sacrifício Lucas Dá um zoom Por favor Lá no município De Tramandaí Podemos ver Que o pessoal Lá se organizou Com um caminhão De som Pessoas estão Em cima do caminhão Palestrando Escoradas Nessa obra Recém feita Pela prefeitura De Tramandaí Alguns populares Param na ponte Para observar Visto que Muitas das pessoas Não sabiam Desta Desta manifestação Mas o movimento De proteção Ao litoral norte Está aqui E está fazendo Seu papel Falando por Diversas pessoas Que não puderam Comparecer Pedindo Para que parem A obra Pedindo também Para que tenhamos Alternativas Mais seguras Como emissários Submarinos Que joguem O esgoto tratado No mar Longe então Da costa Que tenhamos Monitoramento rigoroso Fiscalização contínua E divulgação Dos dados Para a população Com punição Para infrações Então esses são Alguns dos pedidos Deste movimento Concordo com todos eles Como eu sempre digo Sou filho de pescador Minha família Parte dela Advém da pesca Meu tio vive da pesca E a pesca É algo cultural É algo essencial Para a subsistência De diversas famílias Não somente delas Mas todos aqueles Que gostam De estramando aí Em bé Que quando vem Durante o verão Durante o veraneio Durante o fim de semana Durante algum feriado E atira Seu anzol na água Buscando pegar algum peixe Você também será afetado Você que está no conforto Do seu sofá Você que levantou E saiu Enfim Você que está nos acompanhando Nós agradecemos E dizemos Que o Dimensão Não vai nos calar Ninguém vai nos calar E não vamos nos calar Principalmente Desde o mês de abril Nós estamos comentando Sobre o fato Desde o início do mês de abril Dia 4 de abril Estivemos aí Entrevistando A Corsã Sobre um parecer Sobre essa obra O que eles nos disseram Não nos agradou Até porque se tivesse agradado Nós não teríamos continuado Com essa investida Contra esta obra A Egeia Por mais que você seja Uma empresa privatizada Uma empresa privada Que tenha muito dinheiro Seu dinheiro não vai comprar O silêncio de ninguém Muitos gritos De fora A Egeia Já foram gritados Pelos moradores Gritos como Deixem vivo Nosso Rio Também já foram entoados Neste momento Não se Não se tem Pessoas indo embora Pelo contrário Muitas pessoas ficando Lucas mostra ali atrás Por favor A beirada da avenida Pessoas que não desceram Na areia Mas que estão parando Para acompanhar o movimento E a gente pede Para todos que compartilhem Essa transmissão Para que mais pessoas Fiquem sabendo Sobre este fato Dimensão vai seguir Acompanhando esse movimento Vamos dar uma volta Para aqui Lucas Para mostrar cada vez mais Ali Essas placas Essas faixas Diversos pescadores Autoridades políticas Populares mesmo Pessoas Que não necessariamente Vivam da pesca Mas pessoas que são Entusiastas De proteção ambiental Acredito que todos Deveriam ser Afinal Sem meio ambiente Não há vida Alguns candidatos também Eventualmente Com certeza viriam Mas Acredito que falte aí Autoridades políticas Tanto os do governo De Imbé Quanto de Tramandaí Neste movimento Falo porque até então Eu não vi ninguém Posso estar enganado E ter alguém aqui Perdido no meio Como eu disse Muitas pessoas Aqui no momento A gente acaba não Não conhecendo todo mundo Mas até então Não vi ninguém Que seja Que esteja atuando aí Dentro Da administração pública Do município de Imbé Pelo menos Pelo menos não Que eu tenha visto Neste momento Vamos ajustar aqui A câmera Para ficar um pouquinho Mais reta Vemos As pessoas Protestando Diversas delas Aplausos Diga não A morte Do estuário De Tramandaí É com essa frase Que eu e o Lucas Amaral Nos despedimos E seguiremos ao vivo E pedimos que nos acompanhe Direto aqui Do município de Imbé Alan Júnior E as imagens Lucas Amaral Obrigado